Eu vou chamar agora, ele é um cara que sempre fala, ele sempre fala o que ele pensa aqui, é o Bibo Nunes, deputado, tá com a gente, ô Bibo, eu vou ter que te passar a justificativa dos Filipes, é no plural, Felipe Neto e Felipe Monteiro, que eu amo de paixão, nosso amigo aqui da Jovem Pan, mas que hoje ele tá loroteiro demais, Bibo, porque ele falou que a cotação explica tudo, seriam 5 mil libras, 5 mil libras é um valor super razoável, né, o que seriam 5 mil libras, e aí Bibo, eu quero saber de você, o que falar do nosso presidente dos pobres, que tem agora uma diária de 37 mil, pra ver a coroação do príncipe Charles se tornando rei, agora da Inglaterra, mas aí eu vou te passar uma notícia também. 5 mil libras não dá nosso salário no mês, você já se tocou aqui? É isso, é isso, que o Felipe tá achando super razoável, e agora eu quero te perguntar, Bibo, e outra, você viu o Google lá, que tá dando até correção pra Lula coroação, mas isso a gente deixa passar, né, que ficaram meio chateados com a correção do Google, mas e aí Bibo, o que falar sobre essa situação, você tá indignado como eu, ou você concorda com os Felipes, é razoável, tirando a cotação. Oi, pilhado, todos que estão aí no programa, grande abraço. Pra mim, não é surpresa nenhuma, não me surpreende nada. O pai dos pobres, que é acostumado a beber o Romané Conti, um 20, 158 mil reais, há poucos dias comprou um sofá de couro de dinossauro, de 65 mil reais, pra mim não surpreende, nem um pouco. E vem muito mais ainda, é que o Lula, ele é assim, ele se tornou milionário, milionário, a grosso modo é quem tem um milhão de dólares, ele tem muito mais. Então, quem sem trabalhar se torna milionário, se vê no direito de gastar, de ostentar ao máximo. Ainda mais quando a Janja deslumbrou, está deslumbrada, vai pro exterior, entrando em lojas que nunca entrou na vida. Eu acredito que a pessoa tem que estar dentro da sua normalidade. O meu padrão de vida é esse, mantenha o padrão de vida. O Bolsonaro sempre foi simples, como cachorro quente na esquina. Quando viajo pelo Brasil, quando viajava, parava em hotéis de quartel. Quando vai pro exterior, para a embaixada, que a liturgia do cargo, para mim, todo presidente da república deveria parar na embaixada do país que visita. Está dentro da liturgia, está dentro do simbolismo, está parando no Brasil, que a embaixada é o país e não tem custo. Agora, 5 mil dólares, os filipes, com todo respeito, não têm noção ou o mundo de vocês é outro. Mesmo que seja outro o mundo de vocês, vocês têm que se adaptar à realidade para poder comentar. Entre na realidade do povo brasileiro e vejam que isto é um grande absurdo. 5 mil dólares em hotéis? Pô, eu viajo muito, já viajei o mundo todo para ir em vários hotéis, tudo pagando no meu bolso, como empresário, mas 5 mil libras é para parar em hotéis top no top. Claro que não vai parar num hotel de meia estrela, mas para num hotel razoável. Acredito que com mil libras, pararia num super hotel. Mas não precisa tanta ostentação, porque ele não vive disso. Há dois anos atrás, ele estava na cadeia, estava preso numa cela. Esse é o modo de vida dele. O modo de vende de Lula, nos últimos anos, foi numa cela de cadeia. E agora, pela frustração, quer dizer, calcar, vai lá com 5 mil libras. Vamos respeitar o bolso do povo brasileiro. Olha, eu vi o Felipe Monteiro dando uma respirada a fundo. Eu acho que ele está certo, sabia? Eu acho que você está vivendo em outro mundo. Você e o Felipe Neto são a esquerda caviar, sabia? Eu estou achando isso. Eu acho que é importante... Você sabe, você sabe. Que esquerda caviar o quê? Vamos lá. Está falando de Londres no momento que o mundo todo está lá. Não tem vaga de hotel para todo mundo. O hotel de uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, são elevados, porque faz parte do capitalismo. Quando aumenta a demanda, aumenta o preço. Aumenta o preço. Aumenta o preço. Agora é o seguinte, a gente está discutindo esse assunto fora da realidade concreta. Aí eu te cordo, deputado, eu estou na realidade aqui. Eu concordo que o simbolismo é importante na política. E o Lula deveria dar o exemplo no momento de crise no país de que vamos economizar onde dá para economizar. Agora, por exemplo, eu não sei se no caso da embaixada, os quartos que estão lá disponíveis estariam disponíveis para ele naquele momento, porque ele trouxe uma equipe, né, para a coroação do Lula. Pelo amor de Deus, ele é a pessoa mais importante do país. Tira alguém para botar o Lula. E onde deixa a pessoa que ia ficar lá na embaixada? Pô, ela está na casa de uma estrela. Todo mundo conhece alguém, meu amigo. O Brasil, o pilhado, é a décima economia do mundo, pelo amor de Deus. Aí vai virar colônia de férias em Londres, mas é ele que manda. Virou excursão. Nós somos grandes. Mas não pode esbanjar desse jeito, né? Vamos pensar o país como um país grande. Eu também acho que ele está esbanjando. Ele está esbanjando. Ele está esbanjando. Ele está em ficar na casa do amigo. Não, é missão oficial. Mas tudo bem, ele fica na embaixada e coloca um hotel de duas estrelas. Está caro mesmo. Não, mas está caro não. Isso aí é um roubo para a população. Ele manda na embaixada? Ele voltou com 200 milhões de reais para o fundo da Amazônia. Ele manda na embaixada. Vai ser usado como? Por quais ONGs, né? É, exatamente. Aí é outro... Tem lembrado. É, ele voltou... Tem lembrado. É isso que eu tenho uma medo ainda. Ele voltou com dinheiro. Isso que me preocupa. Alguém queria falar aí. O simbolismo aí, o simbolismo que o Felipe está falando, o simbolismo para ele é só ostentação e só dinheiro. O simbolismo tem que ser de honestidade. Tem que ser um simbolismo de respeito ao dinheiro público. Então não é dar uma imagem de bom país por fazer uma gastança. Não é isso aí que simboliza um país sério. Não é isso. E o mais sério e o correto é parar na embaixada. Isso é o ideal. Agora, a comitiva vai querer o quê? Que o senhor Stedley, que é do MST, que em TS tem que dormir em barraca, vai parar num hotel dessa categoria? Ele não estava. Ele não estava nessa comissão, deputado. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. O Stedley tem que parar num hotel desse, Felipe? O Stedley já conheceu? O Stedley estava lá em Londres? O Stedley estava na China e estava nos Emirados Árabes. Eu estou botando na comitiva do Stedley. Não, mas tá bom. Mas você está falando tanto de simbolismo. Ele usou o simbolismo. Ele não falou dessa viagem. É para colocar. É para localizar. Ele foi para a China e para os Emirados Árabes. Ele tem condições. Ele tem status. É o modo de vida dele, é o modo de vida em parar no hotel dessa magnitude? Isso é representado no Brasil? Além de eu salientar que ele é um criminoso, um bandido, que estava entre a delegação no exterior. E esse cidadão tinha que ficar, sabe onde? Com um presídio. Esse era o lugar dele parar na comitiva do Lula.